Eu vou guardar o dedo de um baú Encontrei no fundo o teu ecoeirado O teu velho braço, o bom de topo E me voarei o teu abraço Em frente da mão, no meio da boiada Abraçou o braço, eu acompanhei Batei uma saudade, veio um desespero Sentindo o cheiro da poeira da estrada Estrada que é a bebeira de terra Que o progresso trouxe, o asfalto abriu Estrada que hoje chamava do dia Estrada onde o dia gostou de servir Estrada que antes era a manhã beira Estrada onde o dia gostou de servir Estrada que antes era o teu pequeno pedaço A poeira no laço Deixar a mão sair Estrada que antes era o teu pequeno pedaço